Rapazes, os Crash Games já chegaram ao Sol Verde. Já sabem que o código window tem o dobro do vosso primeiro depósito. Até 100 horas, mais 25 free spins. Aproveitem a primeira vez que temos Crash Games em Portugal. Tem o avião e todos os outros jogos que vocês gostam. Tudo isto no primeiro link no comentário fixado. Código window. Portanto, temos... Apetecia mandar à porrada. Da lenda. Está tudo bem por aqui? Olá. Muito bem. Me love you. O quê? Olá. Que vaca é essa, mano? Muito bem. Me love you. Mano, a cara é desse gajo. Vocês têm algum problema? Que vídeo estúpido. O que os malucos estão a dizer que eu estou a comer no meio da rua? Eu não estou a perceber. Você está a olhar para mim? Não há problema nenhum, pois não? Bem-me parecia. Meu Deus. Isto é na cidade universitária. Ah, isto é na faculdade direito. Já só conheço. Tem algum problema? Eu não estou a reconhecer aqueles bancos. Está a olhar para mim? Estou a olhar para mim. Estou a olhar para mim. Bem, bem. Não. Melhor ficamos por aqui. Que voz estúpida. Mas há aqui algum problema? Não. Eu já achou que não conseguiu. Eu não rir. É muito bom, mano. Estou com algum problema ou não? Bem me parecia Era o mesmo por causa da voz Desculpa lá, está tudo bem contigo? Está tudo bem contigo? Nós sofremos todos dos mesmos problemas Hoje em dia, seja a falta de energia A falta de motivação para fazer aquilo que precisamos de fazer E sobretudo a falta de concentração Para as tarefas onde nos temos que focar Nós criámos a Terra Minerals Um suplemento tudo em um que dá energia prolongada Foco melhorado para vocês se concentrarem Nas vossas tarefas, eu aconselho-vos a tomarem Junco, é como eu tomo todos os dias Dá-nos uma energia prolongada ao longo do dia todo Não nos dá apenas aquele pico Cada saco dá para 30 dias e é muito fácil de usar Podem misturar com água, com leite ou com o que quiser O link está na descrição, terraminerals.com Experimentem já e deem-nos o vosso feedback Já temos milhares de clientes que experimentaram Estão bastante satisfeitos Podem ver tudo isto no nosso Instagram At terra.minerals Que também está na descrição Bem, 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 bem Vocês têm algum problema? Estão a olhar para mim? Pronto Então é melhor deixarmos as coisas assim, está bem? É melhor não haver problema Este estava com medo, rapaz Este aqui estava com medo Este estava a achar piado Este não está a perceber o que é que se está a passar Mas este ficou com medo Intimidou, intimidou Estamos bem aqui ou o que? Estamos bem aqui ou o que? Estamos bem aqui ou o que? Estão melhor bem? Você não estava a ver a cara desse gajo, mano Não estava a ver Não estava a ver Ai o caralho A cara deste gajo, mano Está muito bom Muito bom A melhor baixar a minha bolinha Muito bom Acabou Acabou Muito bom Muito bom Bem Tens algum problema? Não, mano Estavas a olhar para mim? Não, olhei, pô Estava a sair com vocês Estava a sair com vocês Nós estamos a gravar, onde é que ela está? Ah, está ali Com a câmera, estás a ver? Nós estamos a gravar a imensão para o YouTube Estás a ver ali a câmera? Ai que surto, meu O vídeo de hoje é chegar ao pé das pessoas Com esta vozinha, estás a ver? Tipo, pecking fights com as pessoas Boa à toa, do nada Ah, ok Eu pensei assim, o que é que tu andaste a fazer? Eu pensei, meu Já andei a dizer merda Estava só a brincar contigo Não, eu Estavas a gravar a imensão para o YouTube Estás a ver ali A câmera Estás a gozar? Olha, eu sim Quem é que é esta pessoa? Eu não conheço O vídeo de hoje é tipo Chegar ao pé de pessoas Com esta voz, estás a ver? O cara chegou a pé à toa O cara chegou a pé de pessoas Com esta voz, estás a ver? Perguntar, tem algum problema? Tipo, é A voz é que foi bem estranha O cara chegou a me colocar o jogo da roupa O cara chegou a me colocar O cara chegou a me colocar Ai, eu quero ver isso Mas é, não vou se aparecer no vídeo? Não Obrigado 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 Mas não é para estarem assim E olharem para mim à toa Ah, desculpa Vai, gente É que somos teus fãs Sabes? É que somos teus fãs